Obrigado. A zelená taky. Hm, tady ta bíla taky. Zelená taky. To je 13. A zběj 4 V. Nemusí být. Nemusí? To je hodně těch autů robí. Ale Milouna tady nevidím. To je pěkný. 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 Je pěkný. Když jsem řekla Romanovi zúklist, mě jsme chtěli dělat jeden dán těži. To je pěkný. To je pěkný. A to mohou tam taky přijít. Však jo. o chão não vai ter a pressão o chão k domicupe doma não vou não um não não Estimando o dia. Estimando o dia. Sim, já já se me desculpou. Estou sem se deixando de clíver. Ficou a ficar de luta, viu? Não. Não são. Não são o que? Mas eu não sei... Mas nem nada... Mas eu acho que não... Eu não sei... Mas eu não sei... Mas eu já estou perguntando como fazer isso... Não sei... Mas eu não sei... Não sei... Mas se você não deixou ficar com o carro... É, és muito bem Você tem um Beetleu? Estou feliz Muito bem Eu acho que você tem um batido Eu acho que há um clube Vou no fundo do lado. É bom. Já se lembrou de cada vez que eu tinha que fazer. Então, eu não vou fazer. Então, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu tenho que fazer. Tem que fazer. O que vocês estão aqui? O que vocês estão aqui? O que vocês estão aqui? Tô, cara! Tratando agora, que eu já estava. Então, os veterinários se retiram apenas por um tempo, então, eu vou passar um pouco. Então, eu vou fazer um dia de novo. Sim, sim. É um problema muito afastante. É só o Lógila. É só o Lógila. E ir até o Lógila? É só o Lógila, a gente. Esse é o Lógila. É claro que está aqui. Mas as suas suas? Mas o que você está lá? Sim, não há nada? É o Lógila. Não há nada. Não há nada încercalar. São um Lógila. Agora a gente oilita, ó. Eu não sei, não sei. Como você resolveu? Com a mão. Eu peguei hoje. 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 Você viu isso? Não, eu dormi. Você está experimentando. Eu estou usando o cabelo de reprável. Eu estou usando o cabelo de reprável. Eu não sei. Eu nunca me saí. Não, eu estou muito bem. Eu estou muito difícil. Agora eu estou vindo. O orgão já chegou e não estava. Eu estou muito fechando. 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 Eu tento... Eu estou amando. Eu estou em som ... Eu estou muito fechando. Eu estou muito fechando. Eu estou muito fechando. Eu estou com uma coisa que eu sofrê. Como que é isso, mas nada. Então é algo que você faz fazer, quando você não quer. Eu te ator muito. Eu não toquei de tudo, mas eu não toquei, mas eu não toquei. Eu não toquei. Eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei. Eu não toquei, mas talvez eu não toquei. Mas eu não toquei, mas eu não toquei. Não, 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 não. Rá! Cidre, não é? Não é um trabalho, não é? Rusákis, não se está lá. Eu tive tempo que dizer que eu estava com um tempo com a vida e eu tenho que fazer uma comida porque eu estou desmustado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha que vai ter duas? Porque vai ter duas, velho! O que? 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 Te lembro de mim aqui, eu te tomo e cheguei. O que você veio? O que você veio... Tata! Eu já fui lá dentro de vinha. 切 um nó. Eu te que deixou lá. foi assim que era muito bom ele é uma coisa que não fui não sé nada . 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 o chiquei, o chiquei, o chiquei o templo é que está na autobus é um nó ser Não, 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 não Não, 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 Com isso ela não topu Tchau, tchau. 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 Tady toho psa používají, což je používali na tohle? Na medvědy. Na lov medvědu tady toho psa používají. Tchau. 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 . . . o 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